oi galera pereço aqui é o felipe com o episódio número 37 de nosso mundo vocês viram o facebook que tem mais de sentado aqui no nosso netherrump galera só que eu fiquei que buscar filtro tá enquanto eu vou buscar filtro pra terminar no sair eu tenho umas coisas pra dizer pra vocês há uma possibilidade se eu encerrar essa série tá mas vocês estão se perguntando encerrar a série sem ter enfrentado com o dragão sim galera eu fiquei só mal pra sim galera e vou cair enterrando porque eu tenho mais coisa pra trazer o canal tá de coisas melhores que vocês até possam curtir e também porque essa série só vai fazer um ano e eu nem encerrei ela e eu quero suscamente encerrar essa série de nosso mundo e vai ser uma outra de sobrevivência que vocês até possam curtir galera mas se eu for encerrar vai ter mais uns episódios tá ah por menos saquei o trigo mas ai é pra ai galera ai eu quero encerrar essa serie e começar uma nova mas ai eu quero esperar o pc no ovo primeiro porque quem sabe a serie nova de Minecraft que eu falo fazer eu consiga fazer com o Sapers galera mas ai esse episódio hoje vocês terminaram no nosso medrub e terminar a outra parte na cercade só vou colocar uma cormitinha primeiro e pra adjantar também vou buscar pedra vou buscar aqui na nossa caferna vamos lá um um o o eu É isso galera, busquei o que eu precisava Mas se na cruz ficasse que eu for pecar mais É, acho que assim tá bom Querem ai Vamos lá Temos mais coisas pra terminar por aqui galera Deve que eu vou tirar essas madeiras daqui Eu vou transferir as pra cá E aí 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 Tchau, tchau. Será até que ficou legal assim galera, esse espaço aqui, só porque que dá uma reforçada aqui pra que não nascesse aqui. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. 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 O que é isso? Eu não tenho muito o suficiente esse carro, galera, antes que se perguntem Vou começar a capir a porrecer esse lado de carro Olhem Vou pegar aqui que eu tenho mais madeira, aqui eu faço mais baús Isso, galera! E aqui, cara, por enquanto não vai ser inculco, cara, eu fiquei só assim mesmo Ou seja, que aí vai ser mais fácil pra sem esquecer coisas escotadas, galera Então eu vou terminar esse vídeo por aqui A respeito sobre o fim dessa série que eu vou decidir, tá?